O Vasco vem jogando os últimos jogos ao longo do tempo e a torcida Cruz Maltina sempre vem pedindo ou a demissão do técnico Maurício Barbieri ou mais reforços. A torcida do Vasco entende que o clube não está em um bom momento e que precisa de novas posições para que o clube consiga se manter, pelo menos na elite do Campeonato Brasileiro, já que muitos estão achando que o Vasco já vai brigar pelo rebaixamento nesse ano de 2023. Não brigar pelo rebaixamento, mas brigar para ficar na Série A do Campeonato Brasileiro. Dessa forma, nos últimos dias o Vasco estava monitorando o mercado de transferências e viu em um jogador da Argentina uma possibilidade de contratação. Esse jogador é o Diego Valóias, que estava atuando no Tajeres da Argentina. O Vasco estava super interessado na contratação do jogador e viu nesse jogador uma grande possibilidade de contratação, porque o jogador é novo, é muito habilidoso, é um dos principais jogadores da equipe do Tajeres. O jogador, inclusive, já garantiu uma vaga na última convocação da seleção colombiana. Isso claramente melhora os status do jogador no mercado financeiro, fazendo com que ele fique mais valorizado e que ele seja mais procurado por outras equipes, entre elas o Vasco da Gama. Porém, nesses últimos dias, mais especificamente neste último final de semana, surgiu uma notícia na imprensa argentina que não agradou muito a diretoria do Vasco. Foi noticiado pelo próprio clube argentino que o Diego Valóias renovou com o Tajeres até o final de 2025. Dessa forma, o Vasco perdeu uma das possibilidades de contratar um grande jogador para a próxima janela de transferências, que no caso vai se abrir nesse meio de ano. Então, o Vasco ficou bastante decepcionado com a possibilidade de poder contratar um jogador super habilidoso, muito bom, mas o Vasco perdeu essa chance após o Diego Valóias renovar com o Tajeres até 2025. Com as recentes convocações do jogador para a seleção colombiana, é bem provável que ele fique cada vez mais valorizado e que o Tajeres possa ganhar muito com sua venda em um futuro não tão distante. Já que o futebol que ele apresenta pela equipe argentina é muito bom. Dessa forma, outros clubes ficam interessados em sua contratação. Dessa forma, se o valor for bem alto por esse jogador, o Tajeres pode acabar cedendo esse atleta para outra equipe. Nesse momento, essa equipe não é o Vasco. O Vasco nem chegou direito a oferecer uma proposta pelo jogador. Não deu nem tempo. Quando o Vasco estava pensando em oferecer basicamente essa proposta, o jogador renovou com o Tajeres. Então, foi bem complicada a situação do Vasco com esse jogador. O Vasco tinha sim um interesse na contratação do atleta, porém, esse atleta acabou não vindo para o Vasco. E agora, o Vasco vai, provavelmente, buscar novos reforços na próxima janela para poder conseguir alguma coisa nesse Brasileirão 2023. Beleza? Curta, se inscreva, compartilhe. A gente se vê no próximo vídeo. E até a próxima.